Gold Card TV realmente funciona? Será que vale mesmo a pena você comprar para não precisar pagar mensalidade? Será que ele não tem mensalidade? Será que depois de um tempinho não vem cobrando? Eu estou testando esse aplicativo, então faz 35 dias que é o momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui e eu vou revelar para você algumas características dele, se realmente valeu a pena a minha compra, se eu não fui cobrado, porque a gente sabe que aqui no Brasil é complicado, e também se pega todos esses canais, porque não adianta nada a gente ter vários canais, porque lá tem mais de 3 mil canais, entre canais abertos, fechados e gringos, que tem um pessoal que gosta de falar outro idioma, treinar, e tem filmes também, mas será que isso tudo pega com qualidade? Então presta muita atenção, que eu vou falando aqui para você num vídeo bem curto, bem breve, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui desse vídeo sem nenhuma dúvida sobre o Gold Card TV, beleza? E antes de começar esse vídeo, eu já preciso de passar um alerta aqui bem rapidinho, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas perdendo dinheiro ao tentar comprar o Gold Card TV, o que está acontecendo? Como ele fez muito sucesso aí nesses últimos tempos, esses últimos dias, tem muitas pessoas pesquisando, querendo comprar, um vai indicando o outro, um vai falando para o outro, amigo, parente, e os golpistas começaram a clonar o site oficial, então eles fazem igualzinho mesmo o site, e na hora que a pessoa compra, ela perde dinheiro, e esse é o golpe que eles estão aplicando, seja no débito, no crédito, no Pix, perde e não tem para onde pedir reembolso. Então antes que você me peça aqui nos comentários, eu já vou deixar o link aqui, nos comentários fixado, do site oficial de onde eu comprei o meu Gold Card TV, e aí você vai ter segurança que você vai receber esse aplicativo, beleza? Então vamos lá, o Gold Card TV, ele realmente, ele é um código, onde você vai receber, você não vai receber nada físico na sua casa, ele é 100% digital, onde assim que você pegar esse código que vai chegar no seu e-mail, você vai colocar lá dentro do aplicativo no seu TV Box, e você já vai conseguir acessar ali a plataforma, o aplicativo, beleza? E é bem simples, então você não vai ter muita dificuldade, porque eu já tive vários aplicativos, e esse foi um dos motivos de eu ter trocado, um dos motivos, porque existem vários, principalmente na hora de assistir um jogo ali ao vivo, travar, vai ficar doido da vida. Então é bem simples de você mexer, então você vai ter tudo separadinho ali, e ele tem mesmo o que promete, que é mais de 3 mil filmes, mais de 3 mil canais entre abertos e fechados, e mais de 40 mil filmes juntando com a série. Como que eu sei disso? Porque se você colocar lá, vai baixando lá, tem 40 mil e 34, se eu não me engano, aí você vai baixando e você vai vendo. Lógico que não dá para você assistir tudo isso, só se você tiver uma vida muito longa pela frente, né? Mas o que eu gostei foi que tem bastante filmes atuais e séries também, que eu particularmente não assisto muito, tem uma boa qualidade, depende também do seu aparelho, da sua televisão, mas como eu tenho família, tenho uma esposa, tenho um filho, então a gente tem que dividir o tempo ali, né? Ela gosta muito de assistir filme, séries, lançamento, então agradou um pouco de todo mundo, tá? E um ponto que eu achei muito positivo, além da mensalidade, que ela realmente não veio cobrando, então 35 dias que eu estou fazendo esse vídeo, não veio, eu paguei uma vez só e não veio mais mensalidade, então eu achei um ponto muito positivo, foi que eu não tive problema de queda, tá? Choveu, tudo aqui, quando eu estava assistindo o jogo, e eu não tive esse tipo de problema, então para mim, não tive ponto negativo até agora, tá? Eu estou achando que vale bastante a pena, pode ser que eu mude de ideia daqui a pouco, daqui para frente, pode ser, mas nesse exato momento, para mim está valendo a pena demais, e é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, beleza? Só evita mesmo de cair em um golpe, evita de perder o seu dinheiro, lembra que o link está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, e eu espero de coração ter te ajudado, um forte abraço!